Salve quebrada, como é que vocês estão? Quem tá falando aqui é TH pra mais um vídeo do Rimas Elaboradas E meu, você já viu a agressividade no mic? Quando o MC tá agressivo, a gente fez um vídeo desse e a gente vai fazer a hashtag parte 2 Acompanha aqui com a gente E se você quiser receber um salve também, você pode deixar o seu comentário aqui Que a gente pode mandar um salve pra você no final do vídeo, certo? Muito obrigado pela presença de cada um Eu acho que eu não tenho mais nada pra falar É, bora dividir aí Na minha época, irmão, o rap subiu Todo mundo comentando que o museu decaiu Por que será? Porque os mocos sumiram Cê tá ligado, mano? Mesmo assim eu admiro O museu caiu, parceiro, isso é mentira, o meu ovo O museu caiu, mas eu vim levantar de novo Me parece, quem quiser pode vir e eu não serve de nada sem eu proceder Falou que eu sou gay, cê tá de preconceito Se eu que sou gay, por que cê pegou no meu queito? É desse jeito, parceiro e não me sufoque É batalha de rima, não é batalha de toque É batalha de toque, cala tua boca Pego de novo pra mostrar que isso aqui é intimação Então fala a boca Mano, eu vou assumir até de manhã Que antes de te conhecer, Pofael era teu fã Só que aconteceu uma coisa nada legal Quando eu te dei uma surra lá no estadual Foi 2018, eu não esmero Ele era o favorito e tomou de 2 a 0 Aí sabe o que acontece? Quando não preste? Chegou e ficou falando mal de mim em podcast Aê, seu arrombado Você tem que ser sujeito homem no legado Sabe aí, esse é o precedê Pra aquele que toma mal, depois de perder Aê, seu arrombado Falou de please cash e o seu truque Me ganhou de 2 a 0 Foi meu maior título Postando no Facebook Deixa eu falar Que eu não to probando Ganhou, perdeu na segunda fase E ficou chorando Deixa eu te falar Porque nesse papo agora você se fudeu e você treme Você me ganhou de 2 a 0 em 2018 Geralt com a camisa escrito Alcateia ZN Me estalei bem perdoa, mas Alcateia de blusa só tinha duas Só que eu dei tanta porrada nesse tonto Que enxergou 40 blusas, apanhou e ficou tonto Pra deixar eu falar, falou merda de mim no Face E depois saiu do filho, ele ficou com medo Fico trepando o cu, a mãe dele me mandou frota E não batando meu filho Ele é uma louca, não batendo meu filho Só que o freestyle você paga de novo Te batia e me estatuou e te vaga de novo Se não quer apanhar na rima, você pode tentar no soco Você pode tentar no soco Por isso que aqui você nunca percebeu Acabou a batalha, eu te batia o louco na mão Eu só não te arregaço aqui porque tem umas criança vendo Ele chegou aí, deu dentro do meio Se tem criança vendo, esse papo foi feio Só que aí, Rafael, vou falar pra tu Pega esse dedo que tu mandou e pira ele no cu Por isso que agora eu vou engravidar O bagulho é doido Eu pinto o cu champanhe, eu vou enfiar ele no cu Mas vai ser do da sua mãe Cor, 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 cor... Tá tão ligera, vai para si, porra Caraca, eu não cuntei no mundo que eu ia acabar Eu não vou falar, eu não vou falar, vou falar É isso, porra, é a filer? É isso, porra É isso aí, porra Vamos lá, eu vou O negócio está bonito, o cabelo está de raio, ajuda a nossa, põe aqui para trás. Boa, rapaziada, toma, toma, toma. Você sabe que noventa está acabando com você, te deixando ao fundo do poço. Todo mundo torce por você, eu também torço por você e hoje eu torço no pescoço. Fica distorcendo, você tá ligado, mano, que noventa aqui deixa a mostra. Hoje eu vou expulso seu carro a tempo, chame de natura esposa. Ei, daquilo que eu faço, tudo isso é bosta, daquilo que você faz. Aqui eu te anulo, realmente mano, tudo que você faz, a bosta sacaneia e chama o dinheiro do moro da vida. Aqui na batida, tá ligado, mano, que é tipo em esquina. Ei, pode até me chamar de hipótica, a puta já eu morro a tempo que eu posso ser na ferida. Oh, oh, tá ligado, meu mano, que eu vou mandar no e eu represento na pista. Falou que vai torcer o meu pescoço, eu te ganho assim, modo exorcista. Pô, faz dinheiro, eu torço por você e até compartilho seu som. Isso não quer dizer que na batalha você tem que ganhar, mesmo não tendo dom. Pega sua visão, faz o seu dinheiro, isso não importa, olha só, eu faço todo dia. Só não esqueça que o dinheiro não é pela visualização, o dinheiro vem com a correria. Mano, cês fala que eu não tenho dom, tá ligado que essa rima agora não te embraza. Se eu não tivesse dom, não teria convidado e pagado mais passagem pra bater em si na casa. Pega sua visão, é que é bom, você cê não tem. Pega sua visão, é que eu não tivesse dom, não, 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 não. Não tem um resto sagaz Fala pra caralho, tá ligado, mano? Mas independente, eu passo mensagem para esse pipete Antes de falar que a maconha é por favor Vem cá e me ensina o que é rap Ora, a maconha não é a única coisa que solta fumaça, tá ligado, truca? Cê sabe que agora é o mando, cê vai entender essa aqui na conduta Mas se eu quiser beber, eu bebo E se eu quiser, fuma, eu fumo E o que que o 90 tá falando? Se só é o mesmo aqui, paga o consumo Levo toda essa cultura Enquanto na minha frente, meu mano, cê nunca mostra essa postura E você tá ligado, né, meu mano? Pode ir pra, nem a sua peita da sorte hoje é que vai te ajudar Vários caras foram Yeah, 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 yeah Aham, aham Então pega a visão, tá? Tipo assim, ó Vários caras morreram crucificados Você só conhece o mais famoso porque você não é informado Até porque, meu mano, sem caô Falou Tem mais uma, tem mais uma Sem caô, falou Quem é você pra se comparar com o meu senhor? Não é que eu não conheço, meu mano Cê vai pro templo É que eu sempre uso o cara que é mais foda como exemplo Por isso que eu uso Jesus E se precisar, meu mano, hoje eu morro nessa cruz Exatamente, mas isso é comum Enquanto você usar os outros de exemplo Você nunca vai ser um Cê tá ligado? E é isso que eu faço Eu não me apoio e ninguém conquista o meu espaço Eu nunca vou ser um, só que cê não faz poesia Neymar se inspirou no Robinho Quem é mais foda hoje em dia? Cara pra mim Cê tá ligado? Meu truta aqui Eu causo teu fim Eeeh 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 Aê, aê, aê Então cuidado com quem cê vai se inspirar Porque a vida muda E o futuro no futuro pode te enganar Até porque sem caô Batalha de rap cê nem devia Se tá estuprador Eeeh Eeeh Mas pega a visão Pega a visão Pega a visão Pega a visão Só que a minha referência é Neymar Seu animal Se o Robinho vacilou meu truto Eu nunca vou fazer igual Eu pego os erros pra mim usar aqui de experiência Enquanto cê é um boss E cê nunca tem competência Uaaaa Então eu tô na luta A ideia é pra abastecer Cê sabe é uma discursa Eu vim para enriquecer O César diz puta Então cê pode crer Você fala de conduta E ganhou mandando eu me fuder Uaaaa É sério Pra mim você não faz uma magia Freestyle é bom Tem a conduta E tem a senha Não respeito a sua luta E sim da Maria da Penha Uaaaa Eu não importo o que cê fala Eu falo o que cê quiser Cê tá ligado O parça não vai tirar o fato de eu ser mulher Eu falo o que eu quiser Cê não pode tirar isso Tá ligado pra mim Seu rap Seu freestyle É um lixo Eu respeito todas as minas Coisa é o berço da cultura Eu não respeito você Não é pelo gênero É pela postura O parça não vai passar Cê vai lá que reconstruí Val César Eu conto a junta Se esse p*** Eu chogou o poné Na minha resposta O parça não tá produzido Nunca vai ser um cego O boné O cordão A camisa Não importa Mano A camisa Não faz o jogador Eu continuo ganhando Então Veja o boné do César Só assim Pra você ter chance De pegar Tem só a chance De pegar Pra eu me inspirar Com certeza Me fortificar Você não sabe Que eu sou mais esperto Tem que ter inspiração Pra superar É um projeto O boné do César Só vou falar agora Uma parada Que eu queria explicar Antes da hora Você ou César Não importa quem Eu continuo ganhando Meu inimigo não é ninguém Seu inimigo não é ninguém Por isso você veste C.H. te mostra Que com certeza Aqui adere Porque você é diferente Seu inimigo não é ninguém Eu tô na guerra Armado até os dentes Armado até os dentes Não me fere Seu inimigo adere Eu quebrando peça e vidro Igual Adele Subindo o tom Você insiste Igual Adele Fazendo um missione Deixando você triste Me deixando triste Demorou Mas C.H. te mostra Que seu tempo acabou Com certeza Se eu não tinha imaginação Foi no meio da tristeza Que eu criei a minha inspiração Suado Pelo tempo no cacado Eu tô andando Com cronos na coleira Minha dor me deu um beijo Que seu valor Ai sou Eu sou Rizinho que bom de queijo Eu sou Eu sou Pelo Você tá brincando É que tu é um Edwards Com a notação Tu sai brilhando A minha vida te beijou Na moral Responde pra mim Qual que é o gosto do meu pau Vejo Quero Olha o que aconteceu Aqui no caô Fui pro sol Brilhante de qual quilo E você invejou É uma Valência É uma É uma Se eu decidir Ele que vou te gostar Aqui no instrumental Você tá de sacanagem Pagando de bacana O quilo tem tanta gente Que nem um quilo É duzentas gramas O que você quer saber do meu pau? Você quer pegar a minha ex, eu te adoro A sua ex é tão feia que me chama e ela melhora Aí, tá ligado? Tá falando não só porque semana passada eu cunho sua irmã Vamos mandar a nossa lista dos salves aqui Porque a galera gosta muito desse momento Eu acho que não adianta nada você pagar de nervosinha Porque no fundo pode ser que você nem é assim tão cruel Por isso que o primeiro salve que eu vou mandar aqui direto é pro Roger Gabriel O pessoal tá gostando da nossa lista dos salves Olha só, depois dele o salve vai direto pro Kevin Alves Cê é doido, hein, mano? Não adianta ficar nervosinho na batalha não Que não é assim que a gente pousa Logo depois aqui do Kevin O salve é pra Jennifer Souza Então muito obrigado aí, quebrada Tamo junto na jornada E isso aqui foi mais um vídeo do Rimas Elaborado Satisfação é nós que tá Até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau